Olha, Lore, foi por pouco que eu fiquei sem meu dedo. Por que, Lore? Por que você fez isso com a mãe? Por que a mãe ia dar... Não, a mãe ia dar um ovinho pra você comer. Só um ovinho. É, você quase arrancou o dedo da mãe fora. Que feio. Marota você. Tá vendo, pessoal? Olha, olha só. Hoje eu vim falar sobre essa menina danada, essa levada. Eu fui dar um ovo pra ela cozido, ó. E ela, em vez de pegar o ovo, ela pegou meu dedo. Queria. Aham. Além de tratar dela, dar um ovinho gostoso, que ela gosta. Ovinho cozido. Olha só, como que ela é ingrata? Mal agradecida. Tá vendo só? Ó, olha lá. Viu como que ela tá brava? Quer arrancar meu dedo fora. Dedo da mamãe. Não, come ovinho. Só um ovinho. Dois o ovinho. Dois o ovinho. Flora, tá gostoso o ovinho? Tá gostoso o ovinho? Aí, ó. Tá uma delícia. E você queria arrancar meu dedo por quê? Sendo que eu tava dando uma coisa tão boa pra você comer. Pessoal, ela ama o ovo, tá? Só que ela tem ciúme desse pote enferrujado. Sabe? Ó, ó. Ó o ciúme que ela tem desse pote enferrujado que eu ponhei aí. Um pote feio, enferrujado. É. Tem que falar a verdade. Ela tem ciúme, gente. Eu ponho esse potinho aqui, pra quando ela tá solta, né? Eu coloco a comidinha aqui, pra ela. E ela fica nervosa. Olha lá. Ela tem ciúme porque ela acha que eu vou arrancar aqui o pote dela. Vou tomar. Agora ela tá ali, faceira, comendo o ovo. Viu? A mamãe queria fazer o seu bem. É um bem pra você. Aham. É uma delícia esse ovinho. Tchau, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri